Música Também no Júnior, São Paulo e Flamengo empataram no Pacaembu 1 a 1, o São Paulo saiu na frente com um bonito chute de primeira do artilheiro Marquinhos, 1 a 0. O Flamengo empatou meio no acaso, o cruzamento de Wallace bateu no peito de Oscar e entrou no cantinho, 1 a 1, o placar final. Música